E aí, minha gente, tudo bem? O assunto polêmico, vamos polemizar um pouquinho A questão da obrigatoriedade do hino Que está tomando uma proporção Todo mundo falando disso E eu também, eu quero falar Primeiro que o ministro mandou uma carta Para as escolas, falando que queria que as aulas Começassem já com os alunos Cantando o hino Ô ministro, as aulas começaram O senhor está meio atrasado Quem que é o assessor do Sr. Rubim Barrichello? O senhor está meio com deleito, meio atrasadinho Mas o negócio da obrigatoriedade do hino É uma coisa complicada Obrigar, as coisas de impor Aliás, tem muitas escolas que já fazem o hino Uma vez por semana Até porque, se você for associar Eu acho legal, não acho ruim não Conhecer a bandeira, conhecer o hino é legal Mas se você for associar O patriotismo a saber exatamente o hino O hino, assim, o hino Aponta e vira Todas as palavras, gente 110% da população Não sabe cantar o hino exatamente como o hino é Entendeu? Na coisa original Eu já fui em muito Tem muita gente, autoridade Que dá uma encampelada Você vê no jogo de tebol O jogador cantando Dá uma, entendeu? Por exemplo, a maioria das pessoas cantam Ouvindo das pirâmide As margens flácidas As margens flácidas Tem outras pessoas que Fugúrias Fugúrias Entendeu? Então tem um monte de coisa que precisava ser corrigida Primeiro é daí Primeiro tem que ensinar A grande parte da população A cartologia é certa Porque não é um hino, entendeu? Não é um hino fácil As crianças estão habituadas com funk Que é só uma coisa de centro Centro Tac, tac, tac Tem duas, três palavras no máximo Agora o hino vem com fogúrias O hino vem com coisa Florão da América Entendeu? Então aí já é uma coisa que já Que já pega aí já Nesse sentido aí Aí ponto Outra coisa Os pais Eu acho que tem A questão é Tem outras coisas que são prioridade Do que obrigar o hino Por exemplo Obrigar os pais a ser mais presentes na educação Tem escola que não tem Armário Para todo mundo Os professores são obrigados A andar com bolsas pesadas Fica tudo aqui Chega na hora do hino Não consegue nem ficar ereto Já tá com aqui cartró De artrite De artrise aqui Tudo coisa É uma outra Entendeu? Eu tenho outras prioridades na educação Os pais tinham por exemplo Essa questão Antes de ensinar o hino Vamos trabalhar os valores Que é respeito Amor ao próximo Honestidade Isso vem de casa Mas os pais não são presentes É capaz do pai falar Eu exito que o meu filho canta o hino Mas qual o sério que o seu filho tá Isso não vem ao caso Não é disso O pai não sabe Porque até a gente fica Na queda do superficial É capaz de você falar pra mãe O que a senhora acha Do seu filho canta o hino Eu acho maravilhoso Principalmente se for Que é do Zaqueu Nossa Como é o bodecino Menina Ora Ora que o pastor Kreber puxa Olha Sinto meu coração Como o Zaqueu Você entende Se bem que não é de tudo ruim Não é de tudo ruim De repente você conseguir Implementar um hino Um louvor Na escola Até que é bom Do jeito que a educação Tá hoje Os alunos respeitando De repente você colocar Um louvor ali Uma coisa pra acalmar Uma coisa pra tentar Colocar isso no direcionamento Ali Entendeu Uma coisa ali pra Pra dar uma benzida Não é de tudo ruim Imagina você reunir Os alunos na sala E mandar ali Senhor põe teus anjos aqui Senhor põe teus anjos E isso não é de tudo ruim A professora será abençoada O que o senhor vai derramar O seu Olha que beleza É Olha Fica a dica Também pode ser uma coisa Mas a gente tem que tomar cuidado Pra não ficar na coisa do superficial Obrigar o hino Beleza Tá Eu só conto Qualquer obrigatoriedade Porque senão Você deixa de trabalhar Outras coisas Que são mais urgentes Na educação Tem professor com salário atrasado Já é pouco Vai atrasar Algo que quase não existe Pelo amor de Deus Vamos priorizar naquilo Que realmente importa Senão a gente fica na lei E pela lei não dá certo Você entende? É igual Tem família que obriga A pessoa a pedir benção Benção pra avó Benção pra tio Benção É legal Mas tiver um sentido Se for só benção Será que eu vou Nem benção Mas só benção Benção Essa volinha Já não tem mais sentido É igual Sinal da cruz Na frente da igreja É legal Bacana É um rito bacana Mas se tiver sentido Se você Tem gente que passa na igreja Faz aqui Só faz uma coisa aqui Tem gente que faz errado O certo é assim A pessoa comenta da esquerda Pra direita Não é Entendeu? Aí inverte a coisa A pessoa só faz uma coisa aqui Parece que tá aqui Ela faz assim Ela nem sabe o que tá fazendo Ela só faz Sabe? Aí não dá Porque você tá trabalhando O que? Tá trabalhando a coisa Primeiro Tem que ensinar A base A base A base Então vamos priorizar Educação Alfabetização Educação de qualidade Profissores com respeito Ganhando Bom salário Sendo valorizado pelos pais Aí sim Depois Essa coisa do hino Essa coisa da bandeira Essa coisa Legal Só conta Não Acho que é importante Que é tão do patriotismo É legal Bacana Eu só acho Que a gente Pode tá dando Muita 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 margem Pra aquilo que É o que realmente Não importa A educação Nesse momento Filmar Ministro Filmar Também não dá não Filmar as crianças Porque quer fazer Filmar pra quê? Pra botar no Instagram Só quer fazer Uma escola do Instagram Botar no seu feed Ali as crianças cantando Bonitinho Inferno Não Quer filmar Filma a realidade Então coloca Filma também As professoras sendo desrespeitadas Filma também Entendeu? As outras coisas Um material que falta Um EVA Que a pessoa tem que tirar dinheiro do próprio bolso Tá? Então fica aí Essa dica aí Essa reflexão aí Você entende? E Podem em paralelo Ensinar o hino Que é uma coisa que é demorada Você ensinar uma palavra Bala Bala já é difícil Ensinar bala Bolo Bola Agora imagina você ensinar fuguras Fuguras Ao Brasil Então A gente começa a ensinar o hino agora Quando eles estiverem no EJA Estão cantando certinho já Tá bom? Beijo Compartilha esse vídeo E Até comenta a sua opinião Estamos aqui para Dialogar Tchau